Então, pessoal, voltei aqui, vamos corrigir o primeiro exercício, né, são exercícios do caderno, primeiro é pra ler, segundo é pra colocar as traduções, vamos aqui na número 3. Aí a primeira plaquinha, na número 1, ficou manga, vocês desenharam uma manga, na segunda plaquinha uma maçã, na terceira plaquinha uma banana, na quarta uma pera e na quinta uma laranja. Número 4, aqui ó, vou parar rapidinho pra vocês conseguirem ver qual foram as frutas que foram encontradas aqui no Caso de Palavras, dá uma pausa aí na tela, 1, 2, 3, agora continuando, na número 5 ficou orange, orange. What is this? It is a pear. What color is the fruit? This fruit is green. Então, ó, pear, green. Banana, yellow. Apple, red, ok? Aí aqui na número 6, eu coloquei as cores pra vocês verem, dá uma pausa aí pra conferirem. 1, 2, 3, pausou. 1, 2, 3, continuamos. E na número 7, tá pedindo pra vocês seguirem o exemplo. Então, aqui ó, na primeira questão ficou assim, the banana is yellow. Na segunda, the apple is red. Na terceira, the orange is orange, ok? Na 8, é uma resposta pessoal e vocês vão responder da maneira que vocês acham que vocês acham melhor, né? Vocês vão colocar a sua fruta favorita e fazer um desenho bem bonito delas, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato lá na nossa plataforma, tá? Na nossa salinha online, que eu tô esperando todos vocês. Beijinhos.